Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Embora o hábito da leitura esteja meio esquecido por muita gente, hoje, no Dia Nacional do Livro, nós temos motivos sim para comemorar. O mercado editorial de Mato Grosso, por exemplo, tem crescido bastante e se mostrado uma fonte de renda promissora no Estado. Nesta editora da capital, a média anual de produção é de 50 obras. Mas Elaine, que trabalha na área há 20 anos, afirma que antes de um livro ser impresso é necessário todo um estudo de mercado e alguns levam até 3 anos para serem concluídos. Nós temos uma experiência em já olhar um texto e já mensurar algumas características para ele, mas isso é sempre discutido com o autor. Então, é levado em conta o tema, o público-alvo, a verba que se tem para isso. Então, os meios mais adequados, formas mais adequadas de mercado também. Então, é parte de todo um projeto de pré-preparação do livro, de estudos, de viabilidade, de colocação no mercado e tudo. Então, esse antecede efetivamente a produção do livro. É todo um planejamento e estudo para o livro. Os custos variam de 3 a 120 mil reais. Depende do número de exemplares, das cores utilizadas, do tipo de capa, da qualidade do papel e dos tamanhos. Aqui, tudo é computadorizado. A montagem das páginas, a inserção de ilustrações e depois de todo o trabalho pronto e revisado, a obra é levada para impressão em gráficas especializadas. Para Elaine, é editora quem faz a ponte entre o autor e os leitores. Para quem não conhece o processo de construção do livro, o trabalho de uma editora, na cabeça de um autor, muitas dúvidas. Bom, eu tenho um texto, eu escrevi um romance, uma obra, eu fiz uma pesquisa, e aí, como é que faz para isso se tornar um livro, estar nas livrarias, nas bibliotecas? Então, esse é o papel da editora. E muitas dessas publicações ganham as ruas com recursos do governo. 48 livros de literatura foram publicados nos últimos dois anos aqui em Mato Grosso, através do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, onde o autor recebe 18 mil reais para a publicação de um trabalho, o que acaba servindo como incentivo para estes profissionais. A autora Cristina Campos, por exemplo, já publicou três livros, inclusive uma biografia, com subsídios dados pelo poder público. Eu acho extremamente importante, porque se a gente for observar, a partir do momento em que começaram a funcionar esses incentivos, muitas pessoas publicaram, estão dando a conhecer obras importantes, estão publicando e republicando, inclusive. Isso é super importante. Então, eu só tenho a agradecer ao Estado e à Escola Técnica também, agora o Instituto Federal, porque o primeiro livro foi bancado pela escola.